Jacarei, 8 de dezembro de 2007 Mensagem de Santo Isidoro Eu, Isidoro, servo da Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, vos saúdo com a paz. A Virgem Santíssima é a obra-prima das mãos de Deus. Ela é também uma pedra de escândalo, ou seja, aquele que tropeçar nela, que não a amar, que não a obedecer, que não a servir depois de ter conhecido a santidade dela, os privilégios dela, as prerrogativas dela, o amor com que Deus a criou e os dons singulares com os quais a ornou, este pecará para a morte, não terá perdão e se condenará certamente. A devoção à Virgem Santíssima, numa alma, é sinal certo de salvação, bem como a falta da devoção à Virgem Santíssima, ou mesmo o ódio a ela, é sinal certo de condenação ao fogo do inferno. Cuidai, cuidai para não cometer, diz o pecado para a morte, que é desobedecer, não amar, não servir a Mãe de Deus, depois de se ter conhecido a sua glória, a sua santidade e a verdade. Eu, Isidoro, reafirmo-vos, que tudo que o Senhor Deus criou, o homem e tudo que foi feito para o uso do homem, foi feito para Maria, e portanto, tudo deve servir a Maria, glorificar a Maria, bendizer a Maria e estar debaixo do domínio de Maria. E aquele que assim não quisesse servir, viver, submeter-se, que seja anátema, que seja anátema. O Senhor Deus deseja de vós este amor abrasador e verdadeiramente entranhado pela Sua Mãe Santíssima, instrumento poderoso, certo e eficaz, para se alcançar este verdadeiro amor e verdadeira devoção por Maria Santíssima, e conservá-los durante toda a vida, sem correr o risco de perder este tesouro, ou de eles serem roubados pelos piratas infernais e os demônios, meio eficaz para conseguir esta graça e conservá-la, é a verdadeira devoção a São José, que aqui neste santuário, vos foi revelada. Aqui, nestas mensagens, explicada e oferecida a vós, foi a verdadeira devoção a São José, como o tesouro riquíssimo do céu, e que todos vós deveis ter, deveis praticar e observar pontualmente e fielmente. Eu, Isidoro, vos dou hoje a bênção e digo-vos. O escapulário da Imaculada Conceição, que vós hoje tereis abençoado pela Mãe de Deus e o levareis para casa, será para vós nova fonte de graça e paz do coração imaculado de Maria. Ele servirá para guardar-vos de todo o mal e deverá ser posto também nas portas de vossas casas, para guardá-los do pecado, da apostasia, do mal e da violência. Deverá ser posto em vossas plantações, para que sejam abençoadas por Deus e livres das pragas. Deverão ser postas por vós em vosso corpo, para que corpo e alma vivam sempre debaixo do Senhorio de Maria Imaculada. Ele deverá ser posto também no vosso local de trabalho, para que seja abençoado por Deus, livre de acidentes, livre da maldade, livre do pecado e nele reine a paz. Podereis colocá-lo também sobre os doentes, para que sejam aliviados e consolados pela Mãe de Deus e aqueles que forem da vontade santa do Senhor até serão curados. Este escapulário azul da Imaculada Conceição deverá ser posto principalmente sobre o corpo das crianças, para que desde pequeninas a sua inocência, a sua pureza, a sua fé, a sua devoção a Maria Santíssima, a sua alminha, seja guardada e protegida das tentações deste mundo malvado e dominado pelo demônio, obscurecido pela treva da apostasia, dos pecados e dos vícios. Os agonizantes que morrerem com este escapulário azul da Senhora da Conceição, não conhecerão as chamas eternas. Aqueles que usarem com fé e confiança terão a graça de serem escoltados ao céu na hora da morte pelos anjos que acompanharam a alma de Maria Santíssima das mãos de Deus no paraíso até o seu corpinho no ventre de Santa Ana, na sua Imaculada Conceição, no momento da sua Concepção Santíssima. Usai-o com devoção, propagai-o, propagai este escapulário, pois este dom da Mãe de Deus foi dado com amor para vós e dado especialmente com amor a ti, Marcos. Esta é a tua tarefa, Dória, em diante, propagar este escapulário azul junto com o cinza que a Mãe de Deus te deu aqui, com o verde e o marrom e todos os outros que ela te for enviando, para que assim este povo sofra menos a influência diabólica, a infestação diabólica, a possessão diabólica e a ingerência diabólica nas mentes, nos corpos, nas casas e nos negócios deles. E assim, a graça de Deus tenha mais eficácia, mais poder e mais liberdade de ação nas vidas de todos eles. Abençoado sejas, pastorinho da Imaculada Conceição, farás isso, Marcos? Farás isso por amor a tua e minha Senhora? Então, abençoado sejas, agora a Senhora e todos nós juntos vamos abençoar o escapulário azul que depois tu rezarás, impondo em todos e abençoaremos as flores que foram trazidas aqui para que onde elas cheguem, chegue também a bênção da Mãe de Deus, concebida sem a mácula do pecado original.